Olá, eu sou Camila Rossi e hoje no quadro Rico com Camila eu vou falar sobre orçamento pessoal. Quero inclusive desafiar você a fazer 30 dias de anotações para ver o que realmente sai e o que entra para o seu bolso. Vamos lá? Aceita o desafio? Então, se você continuou assistindo esse vídeo é porque você aceitou o meu desafio dos 30 dias anotando exatamente tudo que ganha e tudo que gasta. E se você preferir, você pode baixar a planilha que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo para você fazer em Excel todas as suas anotações. Mas Camila odeia mexer com aplicativos de celular, Excel, não gosto disso. Então, eu aconselho você a ter uma folhinha mesmo, eu também vou deixar aqui o modelo aqui abaixo, é só você fazer download e imprimir. E andar com uma caneta ou um lápis aí na bolsa, no bolso ou no carro e fazer todas as suas anotações conforme você preferir. Mas qual é o desafio, Camila? O desafio é fazer você enxergar tudo que você ganha e tudo que você gasta. E para que serve isso, Camila? O que vai influenciar na minha vida financeira? Tudo. Tudo mesmo. Porque quando você passa a olhar todos os seus gastos, você passa a fazer uma autoanálise se isso é necessário ou não. Existem duas formas de não se endividar e ficar rico. Ué, pera aí. Qual é essa forma? São duas. A primeira é cortar gastos, fazer sentido o que você está gastando no momento. E a segunda é ganhar mais. Então, se você não está disposto a fazer mais dinheiro neste momento, você vai precisar cortar gastos para se enquadrar no seu orçamento. Mas como você fica sabendo disso só quando vem a fatura do cartão? Ou só quando vira o mês e você vê que acabou o dinheiro da conta? Quando você olha para a sua conta e fica desesperado sem saber o que fazer? Nada disso. Por isso que eu quero desafiar vocês nesses próximos 30 dias em anotar tudo o que ganhou e tudo o que gastou. Porque assim você vai começar a olhar para todos os gastos e entender se faz sentido ou não para você esses gastos. E aí, se você estiver disposto a fazer mais, a ganhar mais dinheiro, eu convido você também a olhar para esses gastos, olhar para as suas receitas e entender em que você pode ser mais produtivo para alguém para poder ganhar mais dinheiro. A gente pode fazer mais com produtividade. Não quer dizer que você tem que trabalhar muito mais ou ficar doido trabalhando. Não! Muitas vezes você precisa ter mais planejamento e mais produtividade naquilo que você já faz. Sabia? E também você precisa entender se tudo isso que você está ganhando e gastando, se está fazendo sentido para você. Porque se você não fizer isso, você pode ganhar 10, 20, 30, 40 mil reais, que nunca vai ser suficiente, porque você não tem controle financeiro. Então, a base agora é, vamos montar o seu controle, vamos desenvolver o seu controle financeiro. Então, segue aí, baixe a planilha ou faça o download dessa planilha em Word que eu vou deixar também aqui para vocês e comecem a anotar tudo, tudo o que vocês ganham e tudo o que vocês gastam. E aí, vocês podem, inclusive, deixar aqui para mim, eu topo o desafio e convide mais e mais pessoas para fazer parte desse nosso desafio do orçamento pessoal. Quanto mais pessoas organizadas do seu lado, melhor é. Por quê? Porque vocês vão ter um propósito juntos. E o que é esse propósito juntos? É entender qual é o caminho para chegar lá na frente e conquistar aquilo que você tanto deseja. Então, é só você fazer o download e aproveitar ao máximo a nossa planilha. Lembrando que você vai anotar desde o cafezinho até o aluguel, a energia, o condomínio, tudo o que você paga e tudo o que você ganha. Inclusive, nessa planilha que eu vou deixar aqui disponível em Excel, ela tem uma formulazinha, aonde eu já coloco para que 25% deste orçamento seu que você colocou de receita, resgate 25% para os seus investimentos. 5% para você se pagar. Ou seja, na fórmula automática já vai fazer o resgate para você para os seus investimentos. Mas, Camila, não consegui investir. Mas você vai, pelo menos, olhar ali o quanto você está deixando de investir todos os meses por falta de controle financeiro. Isso, quando você olhar, vai impactar muito. Porque você vai falar assim, nossa, em seis meses eu poderia ter investido X valor e eu não investi nada. Faz sentido para mim? Porque se não fizer, pessoal, mude. A mudança está dentro de você. É só você querer mudar, querer prosperar. E eu convido você aqui no meu quadro, Rico com Camila, a me acompanhar, a seguir, a assistir todos os meus vídeos. E além de assistir, praticar tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Porque quanto mais nós praticamos, melhor ficamos naquela área que a gente decidiu desempenhar tal atividade. Então, quanto mais pratica, melhor fica. Ponto. Convido você a se desafiar a fazer o seu orçamento pessoal em 30 dias. E vamos ver o resultado que eu quero, inclusive, que vocês coloquem aqui abaixo desse vídeo para a gente. Até o meu próximo vídeo no canal Rico com Camila. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho